A doutora Fruta foi um fato engraçado que aconteceu, porque eu sempre trabalhei na parte administrativa da nutrição, como coordenadora. Recebi uma chamada de uma escola para fazer um trabalho de educação nutricional. E nós criamos um dia alusivo, que é o Dia da Fruta, em que as crianças levavam frutas, a gente fazia aquele lanche coletivo, e era um dia para promover a alimentação saudável. E aí eu comecei a frequentar o Dia da Fruta, nas turminhas dessa escola, e começou com a doutora que vai no Dia da Fruta, a doutora da fruta, e por fim eu já estava sendo chamado doutora fruta. Então, não foi algo assim escolhido, foi algo que as crianças mesmo me batizaram. E isso é um trabalho feito com o que? Hoje em dia, a alimentação da criança é basicamente de ultraprocessados. Eu digo os lanches principalmente, como as famílias mudaram o ritmo, se tornou um ritmo muito mais corrido, veloz, e a praticidade se tornou uma alternativa, acaba que alguns alimentos dentro de casa também acabam sendo aqueles alimentos mais rápidos, mais práticos. Então, a gente observa que a criança come mais fritura, alimentos de micro-ondas, né? Os cachos que mais desembalem menos, ou seja, aquele alimento que seja mais natural, como as frutas, legumes, verduras, né? Que você precisa tirar a casquinha, ela deveria ser a base da alimentação infantil. E não os produtos industrializados, que é o que vem em pacotinho. Nós orientamos que quanto mais natural seja o suco, melhor. O que seria esse natural? Mais o sabor da fruta mesmo. Porque já existe o açúcar da fruta, que é a frutose, né? Então, não necessitaria acrescentar o açúcar. Qualquer fruta, ela tem teores nutritivos de vitaminas e minerais, que vão auxiliar no desenvolvimento da criança. O açúcar é um excelente alimento. Ele é rico em antioxidantes, que são as antocianinas, protegem o sistema cardiovascular. Para a alimentação da criança é excelente. Porém, eu não aconselharia utilizar como uma troca de refeição. Eu colocaria como um lanche, no meio da tarde, seria mais apropriado. Mas é excelente alimento para a criança consumir. Existe uma maneira de montagem de prato, que é a forma correta, né? A metade do prato precisa ser de vegetais, legumes, verduras, e ter pelo menos cinco cores. Uma porção de carboidrato, que pode ser arroz, macarrão, pode ser batata, um purê de batata. A porção da leguminosa, que é o feijão, a lentilha, um grão de bico. E a porção da carne. O refrigerante, eu nem poderia se chamar de alimento, porque nutritivamente ele não tem nada a não ser energia, né? No caso de calorias. A gente chama de calorias vazias. É quando um alimento é muito calórico, mas não tem outros nutrientes. Não tem vitaminas, não tem minerais. Então, ele não é apropriado para a alimentação infantil. Uma coisa que preocupa é que seria interessante que as mães, se for dar, né? Se for oferecer para a criança, oferecer a crianças acima de cinco anos. Mas o que acontece? Crianças menores de cinco anos consomem refrigerante. Em relação ao hambúrguer, seria mais apropriado o tipo artesanal do que esses que são industrializados, né? Então, se a criança pede, seria bom se os pais procurassem, nas lojas possíveis ali, o hambúrguer mais artesanal do que esses industrializados. Esses industrializados, eles vêm com muitos aditivos. Não é tão natural quanto se fosse um hambúrguer, realmente só com a carne, né? É uma carne processada. O pão é um bom alimento, energeticamente, né? Ele pode ser consumido pelas crianças. Agora, evitar os pães industrializados, por exemplo. Porque já vem com química, né? Já vem com aditivos químicos que não faz bem a saúde, no geral. E se for o pão caseiro, melhor ainda? Se a mãe se dispôs a fazer esse pãozinho caseiro, bem melhor. Quanto mais a família apresentar, né? Ser do hábito da família o consumo de legumes, vegetais, verduras, mais a criança tem uma aceitação. É muito difícil você pegar uma criança que a família consome, toda a família consome bastante e ela não consome. É mais difícil. Normalmente, aquela criança que rejeita, são de famílias que esporadicamente têm o consumo de vegetais. Ou até têm, mas é uma salada simples. Se a semana da criança, os cinco dias, né? De segunda, sexta, for organizadinha na questão alimentar. Se ela come bastante legumes, verduras, se tem uma variedade de alimentos positivos, no final de semana ela pode ter uma alimentação mais livre, sem problema nenhum, né? Não estou falando que no final de semana a mãe deve oferecer todas as guloseimas possíveis. Possíveis, mas assim, pode fazer uma alimentação mais livre, comer uma pizza, um hambúrguer, até porque faz parte da fase infantil consumir algumas coisas. É interessante que a família se proponha a ter uma alimentação melhor, às vezes por falta de conhecimento mesmo, às vezes por falta de não ter um esclarecimento de um profissional a respeito dos alimentos. Então, acaba sendo concessivo qualquer coisa que a criança pede, eles permitem, eles deixam, né? Lembrando que a merenda escolar, o lanche da escola, não é um momento para guloseima, é um momento que a criança necessita de ter uma boa refeição para que ela possa se concentrar na sala de aula, no que é passado, na matéria que é passada, no aprendizado, né? O aumento de produtos açucarados nesse momento escolar, ele atrapalha a concentração. E a gente percebe muito que nos lanches escolares, as crianças levam muitos produtos açucarados, industrializados. E é esse trabalho que a gente desenvolve, né? É orientar as famílias para que possam oferecer o mais natural possível. E esse, como eu enfatizo muito o consumo de frutas, né? Na hora do lanche, muita fruta. Ou um bolinho caseiro, um pãozinho caseiro, algo mais natural. O próprio queijo, que é rico em proteína, cálcio, né? Então, seriam lanches mais interessantes do que os alimentos industrializados. Música O queijo, queijo, queijo.